Oi meus amores, cheguei aqui na Magazine Luiza, vim pesquisar preços e olha tem panela de pressão clock por R$99,90 gente, tem móveis, eletros, utilidades domésticas, TVs e muito mais com desconto liquidificador R$109,90 turbo e esse outro modelo R$89,90, gente tem muitas novidades que acabaram de chegar, esse é uma delas, é o jogo de panelas de 5 peças da Abrinox com frigideira, leiteira, cassarola, panelas e olha isso, cabo de madeira, tampas de vidro e revestimento cerâmico e olha essa cor gente, por R$799,90 e se você gosta de Vitor nas lojas, chegou no lugar certo, eu compartilho de supermercados e de lojas diferentes, esse é o jogo de R$549,90, fundo indução da Abrinox e olha que diferentão, olha o detalhe dessa tampa gente, dos cabos, aqui tem um refrigerador de R$299,90, 371 litros, Prost Frida Electrolux, se gosta de ver vídeos assim e ainda não for inscrito, inscreva-se para acompanhar, se gostar deixa aquele like para ser recomendado no próximo, gente, aqui também eu encontrei lavadora de roupas por R$1.999,00, aparelho de jantar e chá R$299,90, essa de 20 peças, super tendência e olha isso, bem florejinho, com a cara da primavera e o jogo de taças R$129,90, meus amores, tem muita coisa linda por aqui, centro de mesa R$99,90, tem suqueira de R$89,90, jogo de copos R$59,90 e vários centros de mesa, gente, R$99,90, R$55,90, por aqui, tem jogo de taças com jarra a partir de R$89,90, tem outros de R$139,90, gente, boleira, R$110,90, e os jogos de xícaras com pires R$139,90, achei canecão de R$24,90, aparelho de jantar de R$319,90, também chegou a pouco tempo por aqui, gente, e se você gosta de ver esse tipo de vídeo, comenta aqui o que mais gostou e o que quer ver no próximo, aqui é R$139,90, faqueira, R$79,90, tramontina, com organizador, tem mais canecão de R$24,90, é Oxford, aqui é R$29,90, caneca pra café e essa individual R$19,90. pessoal, tem armários de cozinha, mesas, sofás, vou mostrar guarda-roupa que acabou de chegar também, olha, a mesa com as quatro cadeiras R$939,90, gente, tem muitos móveis, e se tá gostando do tour, deixa aquele like pra fortalecer o canal e a Rutinha fica muito feliz e agradecida. gente, essa cozinha compacta, linda, olha, balcão, paneleiro com nicho e gavetas, ela é bem completinha, e uma cor bem diferente, gente, R$1099,00 da Demobile. Lembrando que eu faço tour em outras lojas pra comparação de preços, ative o sininho das notificações, porque sempre que eu lançar um vídeo, vai apresentar nova pesquisa, e essa cozinha, gente, com nicho, mini adega, aéreos, balcão, porta basculante, super moderna, é a polimã, R$1899,99, se você quer ver outra cor, comenta aqui, que eu trago nos próximos tours. Pessoal, olha esse guarda-roupa, eu ainda não tinha visto dessa cor, é novidade por aqui, e olha que eu vou em várias magazines, gente, é a primeira vez que eu vejo nessa cor, tem gavetas, fique ligadinho que está chegando bastante novidade nas lojas, e olha, gente, eu vou mostrar o preço pra vocês, tá? Aqui é a cama, que é o colchão mais box, R$1.359,00, e esse é o guarda-roupa, também a novidade há pouco tempo chegou por aqui, é R$1.299,00, era o plaque, era a plaque, Sofia, e esse R$1.399,00, quero agradecer aos inscritos, a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal, sejam sempre bem-vindos, a que colchão solteiro, R$559,00, e a bicama com baú, olha, gente, R$1.199,00, tem até nicho nesse bicama, você tem a gente também no Instagram do canal, arroba a rutinha de tudo um pouco, com muitas dicas, mesa com seis cadeiras, R$2.899,00, e olha a cozinha Luciane, gente, tem nicho, aéreos, balcão, porta basculante espelhada, gente, dela tem outras cores também, já mostrei pra vocês aqui no canal no vídeo anterior, dela cinza, se quiser ver na outra cor, dá uma olhadinha aí no vídeo, gente, que eu postei, é R$2.299,00, e essa é a Nesta Realeza, com dois nichos pra fã e micro-ondas, no aéreo tem nicho, dá pra decorar com tacinhas, R$3.499,00, ela é completa com esse balcão, que tem a cesta organizadora, mesa com seis cadeiras, Nesher, R$6.599,00, aqui tem mesa de todos os preços, pra todos os gostos e bolsos, tem cara, tem barata, e a gente só tá pesquisando preços, né pessoal, e essa cozinha, olha, gente, aéreos, balcão, vou mostrar pra vocês com essas gavetas diferenciadas, tem até porta-pots, porta-talher, café, é isso mesmo, R$4.499,00, comenta aqui qual cor de mesa, de cozinha você quer ver no próximo, jogo de panelas, 10 peças da Tramontina, tem utensílios, leiteira, forma para bolo, R$299,90, e esse outro jogo é R$499,90, no tom azul, e esse R$159,90, 4 peças, é ele lá, gente, R$549,90, 8 peças, esse é fundo de indução, brinoques, e olha que lindo, gente, também vem com utensílios, frigideira, caçarola, panela, esse com a panela de pressão é R$299,90, esse é o seu canal de pesquisa de preços, se caiu aqui de paraquedas, inscreva-se no canal, pra não perder as dicas, todos os dias eu saio por aí gravando pra vocês pesquisa de preços de várias lojas diferentes, gente, R$2.929,00, mesa e cadeira, temos vídeos curtos, pra quem está na correria do dia a dia, não perder as dicas, R$439,00 a mesa, tá, gente? Pessoal, fogão tem uma variedade, esse de 5 bocas continental, R$1.799,00, também mostrei aqui recentemente fogão de supermercados, pessoal, eu compartilho enxoval, cama, mesa e banho pra vocês, tem decoração de natal, é um canal bem completo, faço turno na loja e pesquiso preços também da magazine online e de outras lojas, esse é R$2.959,00, seis bocas, achei um fogão de seis bocas aqui na Magalu, sugestão de uma inscrita, fiquei feliz, olha, gente, tem mais um fogão continental, e a de cinco bocas também, sim, gente, olha isso, uma cor bem diferente, fiquei feliz de ter encontrado R$2.129,00, e se tá gostando, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal, a rotina ficar feliz, porque eu não ganho de loja, mas só de ganhar sua curtida, fico feliz e gravo mais, aqui é R$4.139,00, e hoje R$2.899,00, refrigerador de 386 litros, Frost Free, tem coisa que está baixinho no preço, aqui ó, R$1.999,00, tem coisa que ainda está cara, e a gente vai pesquisando os preços, né, pessoal? E cafeteira, gente, você tá pesquisando? Comenta aqui, essa da Lenox, olha, que linda, e com a xicrinha, vem os acessórios, gente, R$109,90,00, e da Electrolux? Vamos conferir aqui o preço, olha que linda, essa daqui, R$139,90, gente, 15 cafés, quero agradecer a todos que deixam dicas, aqui é a Grill, da Arno, a você que compartilha com seus amigos os nossos vídeos, pra que conheça o canal Ritinha de Tudo Um Pouco, muito obrigado, pessoal, tem várias sanduicheiras, tem R$124,90, R$129,90, e assim vai, lembrando que os preços atualizam diariamente, e é por isso que sempre venho atualizar pra vocês, panela de pressão diferente, olha, pessoal, com fundo e indução, 4 litros e 200 da Abrinox, gente, tá chegando novidades, não é mesmo? Olha essa panela, um luxo, gente, pra mim é só um sonho, olha, R$299,90, eu gosto das mais baratinhas, igual aquela de R$99, tá bom, essa é R$149,90, essa é R$179,90, tem de todos os tamanhos, você viu, gente, tem até de 10 litros, pra fazer aquela feijoada, olha, aparelho de jantar R$199,90, é biona, fique ligadinho pra mais dicas, ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu colocar um vídeo, vai apresentar nova pesquisa pra vocês, esse jogo de aparelho de jantar é R$249,90, tramontina, gente, isso mesmo, 20 peças, e tem assim também tramontina, tá chegando bastante novidades, pessoal, esse daqui, olha, pra usar na mesa aí de Natal e Ano Novo, R$299,90, porcelana, e essa panela de pressão? R$279,90 abrinox também, gente, eu vou abrir ela aqui, mas olha o detalhe dessa tampa, pessoal, quantas novidades, e siga a gente também no Instagram do canal, arroba rotina de tudo um pouco, tem muitas dicas por lá, meu dia a dia, e até looks, looks pra você usar no Natal, sofá cama, gente, R$1699,00, reclinável, sofá também no tom azul, R$3749,00, três lugares, sofá cama, gente, com almofadas R$1799,00, E é isso, meus amores, que pude mostrar nesse tour, espero que tenham gostado da pesquisa, se não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar, deixa aquele like pra rotina ficar feliz, pois eu não ganho de loja, só de ganhar seu joinha, aquele comentário, você falando que ajudou, que gostou do vídeo, me incentiva a gravar mais tour como esse pra vocês, se você quer ajudar ainda mais, tem o botão Valeu Demais, o clube de canais, basta clicar com os seus benefícios, ser membro, e ficar bem pertinho de mim, beijo, gente, muito obrigado, e até a próxima, tchau, tchau!